Você é ativo, ativa nas redes sociais? Fica feliz quando recebe um like? Capricha nas selfies? Se sente um viciado? Está aberto o Portal Utopia! Ela é de Taiwan, mora em Nova Iorque e se autodefine como uma artista da tatuagem temporária. Ela mistura fotografia, autorretrato, performance, pele e posts. O nome dela é John Yui. John Yui se apropria da iconografia das redes sociais. Ela aplica coraçõezinhos, joinhas, emojis e até textão sobre o próprio corpo. Ó, viu meu post? Dá seu like. Me segue. Postou? Postei. Me add? Já te adicionei. Ah, já? Tentei te ligar, mas ninguém atendeu. Viu meu post? Eu vi. Dei like tudo. Mandou mensagem de texto? Compartilhou? Não, minha bateria estava acabando. Compartilhei no meu feed. E no stories? Deu match? Visualizou? Viu meu tweet? Me segue no Insta. Te mandei um áudio, você não viu? Quer ser meu amigo? Ah, a gente já é amigo? Me mandou onde? Não vi. No direct? Ah, tá. Visualizou? Curte a minha, que eu curto a sua. Me segue, que eu sigo de volta. A John Yui nasceu em 1991. Então, ela é da geração milênio. E desde o início da sua carreira, ela usa as plataformas, o Facebook, o Instagram, para divulgar o seu trabalho. A John pode ser considerada, o que se chama hoje, de uma artista do Instagram. Mas não existe nenhum demérito em ser artista do Instagram, não, tá? É só uma nova forma de atuação, uma nova forma de fazer circular, de circulação do seu próprio trabalho. E a John, por exemplo, ela começou fazendo fotos com as amigas e depois ela foi super absorvida pelo sistema. Ela já fez campanhas, colaborações para a Gucci, para a Nike, para a Vogue, para o The New York Times, para a Kirin, entre outros. E outra coisa interessante, curiosa do trabalho da John, é que ela pega os posts do Facebook, por exemplo, retira de lá, produz, imprime essas tatuagens temporárias, aí aplica as tatuagens no corpo, fotografa e torna a postar. Aí vira um post cíclico, um post de muitas camadas, entendeu? Muitas camadas de significado. Bom, o trabalho da John e o Wee fala sobre a influência das redes sociais nas nossas vidas, né? E eu achei que tinha tudo a ver com um livro que foi lançado em 2018, que tem causado muita polêmica por aí, chamado 10 Argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Algo totalmente novo está acontecendo. Nos últimos 5 ou 10 anos, quase todo mundo começou a carregar consigo o tempo todo um aparelhinho chamado smartphone. E é através desse aparelhinho que a maioria dos usuários da internet acessa suas redes sociais. Segundo o autor Jaron Lanier, considerado o pai da realidade virtual e uma das maiores referências e críticos do Vale do Silício, redes sociais são feitas sob medida para modificar o comportamento humano através de algoritmos. Algoritmos recolhem e comparam informações sobre os usuários o tempo inteiro com um único objetivo, vender produtos e serviços da forma mais eficiente possível. A publicidade que antigamente simplesmente tentava seduzir o consumidor e oferecer mercadorias, agora, através de um complexo jogo de vigilância e algoritmos, tem conseguido alterar a maneira como o consumidor pensa, se comporta e faz escolhas. E tudo isso sem que ele perceba. Essa dinâmica tem consequências degradantes tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. Segundo o livro, as redes minam o livre-arbítrio, estimulam emoções negativas, distorcem a percepção da verdade, viciam e causam depressão. O autor alega que enquanto os serviços oferecidos por essas plataformas forem gratuitos, não só estaremos sendo manipulados, como estaremos sendo comercializados. Desconfie se o serviço for de graça. O produto pode ser você. Assim, a melhor forma de fugir desse adestramento, abuso e hipnose coletiva seria abandonar as redes sociais. O trabalho de John Yui deixa claro, de forma satírica e simbólica, como as identidades e subjetividades contemporâneas têm sido moldadas e afetadas pelas redes sociais. Ao fazer do corpo um espelho da tela dos nossos celulares, a artista representa o corpo do indivíduo como um espelho da cultura. Tatua na carne o que tem nos consumido por dentro. Traz para a superfície da pele a experiência virtual, inclusive seu aspecto impositivo. Mas mais que tela, o corpo é também janela. E se a internet pode ser maravilhosa, o corpo sempre pode ir além. E é isso, pessoal. Pense duas vezes antes do próximo post, do próximo like, do próximo comentário, do próximo search. Ah, e não esquece de me seguir lá no Instagram, lá no Facebook, no YouTube, no Pinterest, no Twitter também. Tem o LinkedIn, no LinkedIn. Estou em todas. Utopia é um lugar que não existe. Eu sou a Alessandra Colassante. E você, qual é a sua utopia? E eu sou a Alessandra Colassante. Obrigado.